Muito bom dia meus amores, boa tarde, boa noite pra vocês. Cara lavada, porque hoje eu trouxe uma receita deliciosa, fácil, que vai dar certo. Se você fez o pudim, ele quebrou, ficou móvel, ficou cojeou, ficou ruim, fica nesse vídeo porque é fácil e o melhor de tudo. Porque ele vai no forno e em cima. Você não vai precisar colocar ele no forno, e sim em cima, que você pode acompanhar. Muito simples, então vem comigo, porque esse pudim é gostoso. Gente, aqui tá o ingrediente pra gente fazer esse pudim maravilhoso, como eu falei pra vocês. Aqui tem 4 ovos inteiros. Aqui temos leite, que você pode usar em pó também. A quantidade que a gente vai usar é uma caixinha dessa aqui de leite, tá certo? Todos os ingredientes vão estar na descrição deste vídeo. Uma caixa de leite condensado, 395 gramas, ok? E açúcar, aqui tá a minha forma, como vocês estão vendo. E aqui já tá o liquidificador. Então vamos lá, sem enrolação, começar essa receita. Eu vou começar adicionando aqui os meus ovos. Meu não, né? Da galinha. Aqui, olha, colocando os 4 ovos. E a caixa de leite condensado. Hum, vai sair um pudim gostoso hoje aqui, hein? Ok. Colocando. Aí você vê o quê? A medida do leite vai ser a mesma medida da caixinha de leite condensado. Então, eu vou usar esse leite, que é o que eu tenho aqui agora. E vou encher essa caixa. Vocês vão ver. Estão vendo? Pronto. Basicamente é isso. A mesma quantidade de leite condensado, a mesma quantidade de leite. Vou colocar aqui com bastante cuidado. Ok. Tá. O açúcar, Yasmin. O açúcar, gente, a gente vai usar pra fazer a nossa calda. Mas também eu vou colocar aqui, olha, no liquidificador. Em torno de duas colheres rasas. Ó. Tô colocando só. Vou colocar três. De açúcar, certo? Porque esse leite, ele não tem açúcar. Pra não ficar muito aguado. Pronto. Agora a gente vai bater todos os ingredientes aqui por dez minutos. Gente, agora que nossa misturinha já bateu. Vou pegar o açúcar. Ó. E vou colocando até no meu olho, tá? Mas eu vou dizer pra vocês aproximadamente quantas colheres. Depende do tamanho da forma também. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Vou botar quatro e meia. Pronto. Quatro colheres de açúcar. Agora vamos lá no forno. Gente, já trouxe a forma, ó. Pra o fogão. Olha o fogo como eu deixei. Bem baixinho, ó. Quase desligando. Bem baixinho. E aqui atrás, olha. Já coloquei a panela. Ela tá escura assim. Por conta que eu já fiz esse pudim. Pra ver se dava certo. Pra trazer pra vocês. Coloquei a água nela ali, tá? O açúcar, gente. Não vou ficar mexendo. Vocês vão ver que dá certo. Deixar ele aí. Até ele derreter. Gente, olha a calda aqui. Tô dando uma mexidinha agora. Ela já tá bem derretida. Sai bastante fumaça. Pronto. Agora eu vou desligar. Pronto, desliguei. Gente, olha. Deixei só aqui dois minutinhos pra calda, né? Só esfriar só um pouquinho. Agora eu vou colocar. Colocar toda a nossa misturinha. Olha só como rende, gente. Fica bem grande. E vou colocar agora dentro daquela panela. Gente, coloquei aqui na minha panela. Falei pra vocês. Eu não vou cozinhar no forno. Vou colocar aqui, olha. A água já tá aqui tudinho. Vou pegar uma tampa. E eu vou tampar. Apenas aqui. Ao decorrer do tempo, eu vou olhando quando a água começar a ferver. Quando ela for secando, eu vou repondo, tá? Pra saber o tempo do pudim, eu vou marcar em média 50 minutos, 45 minutos. Coloca a faca e vê se tá legal, tá bom? Eu vou falar pra vocês o tempo e vou mostrar quando tiver bom. Gente, o pudim cozinhou por 45 minutos. Aqui em cima ficou uma espuminha clara por conta da fervura. Eu tirei com a colher bem fácil. Bem fácil mesmo. Agora eu vou levar duas horas na geladeira. Num congelador, tá? Agora que passou as duas horas. Tá bem geladinho, gente. Bem geladinho. Eu vou virar agora. Gente, eu passei a faca aqui ao redor, tá? Pra soltar, porque tá bem geladinho. Mas já percebi que agora tá um pouquinho solto. Espero que não quebre, tá, gente? Mas vamos lá virar essa receita. Eu sou escandalosa. Calma aí. Que lindo! Vai ver a elogia. Recebi palmas. Que lindo, lindo, lindo. Que lindo! Mãe, vem ver! Gente, tem bicho de chuva aqui. Gente, olha como ficou lindo o meu pudim, gente. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem melhor. Olha isso. Olha a cor desse pudim, Brasil! Olha isso, essa textura. Vamos lá partir pra provar essa delícia. Gente, vou cortar, tá? Gente, vou cortar, tá? Pra vocês verem a minha delícia. Olha essa consistência. Hum... Olha só. Olha isso! Será que cabe aqui? Não. Pera aí. Vou colocar aqui. Nesse pratinho de isopor. Calma aí. Eu não sou um desastre na cozinha, não. Pronto. Pronto. Olha só. Olha isso. Hum... Olha essa textura, meus amores. Estão servidos. Ficou maravilhoso, né, gente? Deixa o like de vocês. Comentem bastante. Então, façam essa receita que dá super certo. Beijão!